Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um vídeo de DIY e decoração. Então gente, quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro fazer vídeo de DIY e decoração baratinha. Hoje eu trago pra vocês algumas ideias baratinhas de DIY, que é aquele vídeo de faça você mesmo. E eu gosto bastante desse tipo de vídeo, porque a gente consegue colocar toda a nossa criatividade e deixar a nossa casa ainda mais bonita. Então se você gosta desse tipo de vídeo de decoração, de faça você mesmo, já não esqueça de deixar o seu joinha aqui abaixo. Também se inscreva aqui no canal pra você acompanhar todos os vídeos. Então agora confiram todas as ideias de decoração e o melhor de tudo, gente, gastando bem pouquinho. Então fique aí com o vídeo. E pro primeiro DIY vamos precisar de flores artificiais, uma latinha dessas de leite condensado, prendedor, esse daqui é do tamanho grande, e cola quente. Então primeiro eu começo tirando o ferrinho de todos os prendedores. E vou utilizar ele dessa forma. Depois é só ir passando cola quente nessa parte de trás do prendedor. E ir colando aqui na latinha com essa parte maior pra cima. E ir colando aqui na latinha com essa parte maior pra cima. Depois de colar todos os prendedores, fica dessa forma. E agora pra decorar aqui o meu vazinho e ficar ainda mais bonito, eu vou colocar esse barbante. Vou fazer aqui dois nozinhos. Depois é só colocar as flores artificiais aqui dentro. E ficou assim, um vazinho super fácil de fazer e lindo, né gente? Dá pra colocar aí na cozinha, no banheiro. Vai aí da sua criatividade. E o próximo DIY também é super simples. Eu vou utilizar dois metros e meio de corda. E essa corda vende em loja de material de construção. Eu paguei super baratinho. No metro foi 1,65 cada metro. E ela tem um centímetro aqui, ó, nessa parte pra quem quiser esse tamanho. E mais uma vez vamos utilizar a latinha. Essa daqui também é de leite condensado. Vou utilizar também cola quente. Então eu vou começar colocando um pinguinho de cola aqui nessa parte de baixo. Vou colocar a ponta da corda. Coloco mais um pouquinho de cola. E vou passando a corda. Passo a cola. E coloco a corda. E agora vamos fazer a segunda volta. Então eu vou colocando cola. E vou segurando a corda. Colocar mais um pouquinho de cola. E vou passando a corda. Colocar mais cola. E cada volta da corda tem que ficar bem justinha uma na outra. Não pode ficar aqueles espaços aqui no meio. Vou fazer dessa forma. Sempre passando a cola e dando uma seguradinha na corda. Vou fazer por toda a volta até chegar aqui em cima. E agora vamos fazer a próxima. 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 E depois de ter colado a corda por toda a volta da latinha, se sobrar algum pedacinho é só fazer um corte com a faca, com o estilete na vertical e finalizar com um pouquinho de cola. Depois de colar toda a corda, fica dessa forma e você pode utilizar como porta-treco, porta-lápis ou também fazer um lindo vasinho colocando algumas flores artificiais. E a próxima ideia de decoração. Além de deixar o seu banheiro perfumado, também vai ficar super lindo. Você pode utilizar um vidro, esses daqui você encontra em qualquer loja de utilidades domésticas. É só passar um arame na lateral, um arame bem firme e amarrar uma cordinha, mais ou menos assim dessa forma. E aqui vocês conseguem ver mais ou menos como deve ficar. Então aqui tem esse arame, tá vendo? Que ele ficou bem firme. E tem essa cordinha aqui que passa por dentro do arame. Ficando assim, gente. Olha só que linda essa ideia. Esse daqui eu já comprei ele assim, pronto. Mas como eu falei pra vocês, dá pra você utilizar um vidro qualquer que você tem na sua casa também. E eu comprei essas flores secas, gente. Elas já vêm perfumadas. E além de ser super linda essa cor, né? E também vêm de loja onde tem aromatizantes, né? Porque elas servem pra decorar o ambiente, além de deixar perfumado. Legal que quando acabar o perfume das flores, você pode comprar um aromatizante e colocar aqui dentro. Que sempre vai ficar perfumado. Você pode colocar no quarto, no banheiro, no home office. Também vai ficar super lindo. Uma outra opção também é utilizar esse vazio de vidro. Você pode colocar no banheiro, no quarto. Que também vai deixar o ambiente bonito e perfumado. Essa próxima ideia eu achei muito legal. Porque além de deixar o banheiro decorado, também vai deixar organizado. Então, eu comprei esse cestinho, ó. Ele tem essas alcinhas aqui na lateral. E você consegue encontrar em loja de utilidade doméstica. Também é super baratinho. Como aqui na minha casa, eu adoro deixar o ambiente sempre alegre e mais delicado. E como esse organizador, ele tem esses espaços. Eu vou passar o ganchinho da flor aqui, ó. Nem vou precisar utilizar cola, nada. Vou passar aqui por dentro. Eu dobrei aqui o ganchinho. Depois que eu coloquei as flores artificiais, ficou assim, ó. E agora eu vou colocar aqui o meu condicionador, meu shampoo. Os produtos que eu utilizo assim mais no dia a dia. E eu coloquei aqui no banheiro. E olha só como que fica legal. Porque aí esconde o organizador e o seu banheiro fica decorado. Então, como vocês viram, ficou super fofa a minha decoração aqui. Principalmente o banheiro. A gente consegue deixar a nossa casa mais bonita com o DIY. Faça você mesmo. E como vocês viram, né? Gastando bem pouquinho com itens que a gente sempre tem em casa. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui abaixo qual foi o item que você mais gostou. E não esqueça de ativar as notificações pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal. Então, um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.